A Câmara Municipal de Arapraca realizou na noite desta quinta-feira, dia 8, sua última sessão ordinária da semana. Boa noite. Provérbio 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e seus lábios fala malícia. Com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte e o homem de conhecimento conselhida a força. Palavra do Senhor. Publicação do projeto e decreto legislativo número 12, barra 2019, vereadores Léo Saturnino e Fábio Henrique. Dispõe sobre a outorga da comenda Manuel André e adota outros critérios, o Senhor Manuel Ferreira. Várias matérias, entre elas, de destaque o projeto de lei do Executivo, assinado por todos os vereadores, autorizando a Prefeitura de Arapiraca a afirmar acordo nos processos judiciais, que trata dos 60% do rateio para os professores de Arapiraca. O presidente Jair Barros parabenizou a união de todos os vereadores para a votação, em regime de urgência, que aprovou o rateio dos 60%. Os 17 vereadores assinaram de maneira pioneira o parecer que pede a homologação da sentença pela justiça em favor do rateio. O Ilomarco da Saúde solicita o excelentíssimo senhor prefeito municipal Rogério Teófilo, junto à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, enviar meios para proceder à revisão e, posterior, recuperação do sistema de iluminação das ruas do loteamento Jequitibá, próximo à comunidade Coati, no bairro Planalto. Retorno da indicação número 376, barra 2019, para discussão e votação, vereador Aurélia Fernandes solicita o excelentíssimo senhor prefeito municipal Rogério Teófilo, junto à Secretaria Municipal de Saúde e Infraestrutura, reformar o Centro de Especialidades Odontológicas, CEL, e o Centro de Tuberculose e Ranceníase, CTH. Retorno da indicação número 380, barra 2019, para discussão e votação, vereador Jair Barros solicita o excelentíssimo senhor prefeito municipal Rogério Teófilo, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, construir uma creche no bairro Manuel Teles. A matéria está em discussão, com a palavra a vereadora Giovanna Barros. Então, gostaria de me associar pela importância que esta obra representa ali para aquela grande comunidade. Nada melhor e nada mais honrado de que o gestor seja ele, se Deus se venha nessa gestão, que venha construir essa creche para atender aquela população. Então, parabéns aí para a população e a iniciativa. E é muito importante que todos tenham um olhar mais humanizado para aquela comunidade, porque é uma comunidade carente, que acredito que uma das mais antigas aqui de Arapiraca, e se encontra no abandono. Então, é bom que todos, não só os vereadores, como os deputados estaduais, deputados federais, quando vierem a Arapiraca, estejam mais presentes naquela comunidade. Você vê a vulnerabilidade daquelas crianças. E eu sempre tenho dito, quando as opções das pessoas que têm um poder aquisitivo menor, quando deixa a sua criança em casa, só tem dois caminhos. Ou vai para a escola ou vai para a rua. Aí na rua, aí vem toda a que fica naquela vulnerabilidade, onde é assediado, para adentrar no mundo do crime. Eu acredito, Paixão, que uma criança não nasce bandido. Nós somos produto do meio. A partir do momento que você tira aquela oportunidade daquela criança, poder usufruir do que o bem público pode devolver, que pagam seus impostos, seus pais pagam seus impostos, não é assim? Então, quando é roubada, ela fica na vulnerabilidade. No Mato Grosso, eu estava assistindo uma reportagem outro dia, onde os animais, as onças, estavam invadindo a zona urbana, porque estavam te matando. Aí depois cria-se um problema social, aí vem e não vai resolver com a operação, com matar, isso aí não vai resolver, né? Porque mata quatro, cinco, depois eles adentram no mundo da criminalidade e depois fica mais complicado. Então, era isso que eu queria dizer. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Isso aí é uma questão de gestão mesmo. Haja visto que em vários pontos do município de Arapiraca, existem esses pontos, né? de lixos, principalmente ali nas proximidades do tão conhecido ali. O Cabara é velho, é um ponto, né, Fabiano? Você sabe que você tem... Conhece bem aquela região, Fabiano? Mora próximo, né? É por isso, não é por outro motivo. Mas é sério, o problema é sério. No bairro São Luís também existem ruas que estão interditadas porque lixos estão interrompendo o tráfico de veículos. Então, é um problema crônico, né? Nas proximidades do posto de saúde do João Paulo II, é outro ponto. Na saída daquela avenida que sai na Feira da Troca, já para sentido pegar a pista L-115, sentido Lagoa da Canoa, também é um ponto já crônico. Na Cana Vista, na Bela Vista. Então, são vários pontos que isso aí não depende da eleva. Isso aí é um serviço que é prestado pela Secretaria de Serviços, onde ela recolhe esse tipo de material, esses pontos isolados aí de lixo no município, que está precário, né? Está deixando a desejar. Então, eu acho que esse é um problema que acho que não chega nem tanto a eleva, e sim, realmente, a questão da gestão. A forma de gerir a retirada desses entulhos, lixos, né? Enfim. Então, parabéns, doutor Fábio, parabéns ao Pablo também, por estar também antenado nessa questão do lixo de Arapiraca. Mas, nesse ponto específico, eu acho que é por conta disso. também de educação do povo. Infelizmente, tem um projeto para ter uns descartes, umas ilhas urbanas aí, ambientais, para que possam descartar isso aí. Mas, enquanto isso não sai, que o poder público tivesse um pouco mais de atenção, porque ali só é locais de entrada e de saída da nossa cidade. E você vê aqueles entulhos, né? A gente vê descarte de geladeira, de carcaça de geladeira, de sofá, de colchão. Então, aquele lixo é produzido pela própria população. Alguém não tem como descartar aquilo e pega esses objetos e jogam em determinados locais para que alguém possa fazer esse tipo de serviço. Eu já vi reiteradas vezes a prefeitura fazer a limpeza do local. Mas, infelizmente, o povo continua a colocar lixo. Eu lembro que o Fabiano fez até uma ação ali na entrada da rua Paulo Afonso, que tinha vaso sanitário, tinha resto de construção, né? Tinha, enfim, vários lixos que, com certeza, não foi colocado ali, foi colocado pela própria população. Então, a população também tem um pouquinho de consciência, né? Visto que estamos em um período de chuva, né? Os altos índices aí de problema com a transmissão do mosquito da dengue. Enfim, que o pessoal pudesse, de uma forma ou de outra, eu tentei ver aqui uma questão de uma lei aqui, mas essa lei já existe, mas é uma lei que não é cumprida, para que os proprietários desses terrenos, eles pudessem cercá-los ou murá-los, para que tente minimizar de uma forma ou de outra essas áreas, para que não faça esse descarte de lixo. Mas, segundo a própria gestão municipal, vai ter esse projeto, esse programa de ilhas urbanas ambientais, para que possam fazer esse descarte desses resíduos que a população reiteradamente teima em colocá-los em locais inoportunos e inapropriados. Era basicamente isso, senhor presidente. Vereador Fábio, eu entendi assim na fala do vereador Pablo, o que ele está cobrando também, que o gestor do contrato apresente uma planilha do que está sendo pago, de que forma, dos serviços que são prestados, não é só na questão da coleta do lixo, paralelo a isso, tem o serviço de capinagem, de que forma está sendo pago, para saber, que manda, envia para essa casa as planilhas, especificando as ruas, essa rua foi feita, esse serviço de capinagem e tal, que é quando a gente for questionado, que foi indagado, a gente vai poder responder a autora, está aqui a planilha, foi prestado o serviço, na data total, é por aí, não é, vereador? Ou convocar o próprio Lucas mesmo, para vir aqui, fazer uma reunião com a gente. É importante, saber de que forma, que ele está... Então a gente já daqui fazia um ofício, um requerimento, quem quiser que ele vier, assinava aqui já. O que propõe? Eu acho que nós, enquanto Câmara de Vereadores, deveríamos usar das prerrogativas legais que essa casa tem. A gente precisa deixar de brincar com esses empresários, empreendedores, gestores, seja quem for. Essa casa, ela precisa usar das prerrogativas legais. Ela não tem que estar fazendo pedidos e solicitações através de ofício. Ela tem que encaminhar um requerimento, seguindo os prazos legais e regimentais da casa. Caso o prestador de serviço, ou o senhor gestor da pasta, ou o senhor secretário, chefe de departamento, não responda, senhor presidente. O senhor tem que usar a sua força política, a força da mesa e a força dos parlamentares de Arapiraca para fazer com que, se ele não responde através dos nossos requerimentos, ele responda em outras instituições. O senhor, senhor presidente, precisa usar esse resto de mandato, vossa excelência, e todos os vereadores de Arapiraca, usando nessa linha. A gente não tem que estar pedindo favorzinho a ninguém, não. A gente tem que usar aquilo que a gente tem. A gente pode não ter o poder da caneta de ordenar a despesa. Nós temos poderes legais de poder exigir que os gestores e os prestadores de serviço cumpram com a sua parte. Quando foi encaminhado o requerimento, eles têm pura obrigação entregar essa documentação para a gente poder apreciar, tanto para nós, parlamentares, que representamos o povo de Arapiraca, quanto também para o povo de Arapiraca, que também tem sua prerrogativa pelo projeto de lei de iniciativa popular. Ou eu estou falando besteira aqui? Não, você está certíssimo. É uma das alternativas que a casa tem que precisa colocar ela para ser usada de forma muito mais eficiente. Essa é a minha fala de hoje. Obrigado pela atenção. Você está certíssimo, Ilomarcos. É fazer o requerimento, colocar em votação, para a gente ficar amparado, fundamentado, e cobrar mesmo. Você está certíssimo. Isso é obrigação. Primeiramente, eu queria parabenizar o Vairdão Ilomarcos pela sua fala. Eu acho importante e eu acho que deve ser assim mesmo, Ilomarcos. Essa casa tem que mostrar que tem o poder de fiscalizar. E a gente tem o poder de fiscalizar. E eu queria aqui parabenizar a sua fala e dizer que a gente deve fazer esse requerimento mesmo, seu presidente. E fazer fazendo. Não é a gente ficar aqui nessa sessão hoje e dizer que vai fazer e não fazer. E se tornar um esquecimento. Eu acho que esse requerimento tem que sair hoje, dessa sessão. Vossa Excelência tem que já mandar o setor legislativo já providenciar isso aqui e sair hoje para a gente não perder tempo. Eu acho que é muito importante. E pode contar, Ilomarcos, com o meu apoio, viu? Pode contar com o meu apoio se por acaso precisar de fazer uma doença pública. Deve-se fazer uma doença pública e ser mais ser mais rígido. Se não quiserem vir, como não atendem mesmo a indicação de sacada que a gente manda requerimento, a gente põe as instâncias. Entendeu? Essa casa aí, não eu, não você, mas sim o poder legislativo. E você está de parabéns, Ilomarcos, e pode ter certeza que ele vai contar com o meu apoio, com o meu voto. Indicação número 391, barra 19, para discussão e votação, vereador Mércio Sedeque de Oliveira. Solicito, excelentíssimo, seu prefeito municipal, Rogério Teó, com a juntação pregadíssima municipal de transportes e trânsito, prover meios para instalar um ponto de ônibus parada ao lado da Praça do Artesanato, Partizense Cunha. Nós queremos, seu presidente, todos os meus pares, vereadores e pais aqui presentes, nesta moção de aplauso ao Dia dos Pais, é uma demonstração do nosso carinho, do nosso respeito que nós temos pela figura paterna na família, no seio familiar, e de maneira muito especial, em meu nome, em nome da Aurélia, de todas as servidoras, nós prestamos esta homenagem a todos os vereadores, e claro, o senhor presidente Fabiano Leão, será assim, em nome de todos os pares, pela importância que tem, pela, o que significa a figura paterna no seio familiar, que é de suma importância. Então, que Deus possa abençoar todos os lares, todos os pais de famílias, cada um dê o melhor de si, que Deus ilumine, dê força para criar seus filhos, sua família, no caminho de Deus. Muito obrigada. vereadores, a imprensa aqui falar, descrito. Hoje, é um motivo de muita alegria, uma conquista, não só dos professores, mas de agentes vereadores aqui. Nessa conquista, não atribua nem a mim, nem ao Léo, nem à Aurélia, atribua a todos, porque o projeto está sendo passado aqui hoje, porque todos votaram. Obrigada.